Saudações, o que eu falo com vocês é o Phil Bora continuar com essa série de Papers, Please No final do último episódio, a filha da minha irmã trouxe a economia dela que era sem pau Podia ser sem pai Essa piada foi ruim, desculpe, mas vamos mudar o apartamento Alugar 40, aquecimento sim Alugar 40 Vai ter que pagar todo mês, né? Vai ser 40 Mas eu tenho aquecimento, se é bom Então vamos... Vamos o hino, né? Poli ressurge na Federação Unida Tiago, eu acho que o isolado é algo maior 15 de dezembro de 82 Inspetor, sua posição é importante e suas responsabilidades são vastas Siga rigorosamente todos os protocolos Ok Vamos de vermelho Não é criminosa Visitar É só 14 dias Ok Visita Está na data Está na data Certo Perrete Vende Vende Perrete Vestinha Oeste 61 quilos 1 em 69 Está fora da data Está fora da data O documento está vencido Não pode chegar agora Ah, que pena Nossa Senhora Como eu estou Preocupado Nossa, que pena Eu acho que eu vou morrer de pena Na parte Clado Relâmpago Não tem problema Outro assassino vem Homem de Vermelha Informação de todos os agentes da ESG em Artotika Não podemos arriscar Você precisa matar hoje Queremos oportunidade Se conseguir Você será capturado Será que fez-se por Artotsika A família será salvo Atire para matar Eu já matei o cara Não foi bom Eu já tirei um cara Não foi bom Esse aqui eu não vou matar não Que foda Porque deu mó merda O último que a gente matou Alexander Craft Craft Alexander Certo, Thomas Cozinha, PSL Tá na lista de procurado, não tá Mês Trabalho, MDA Errado isso aqui MDA Não tá errado não Tá certo Tá certo Obrigado Obrigado, viu Não tomei de metro, ok Você é você ou não, né Relique Sven, Sven Relique 88, 180 Preciso de Altan Paradis, né Ó Tudo que eu tô vendo aqui tá tudo certo Deixa eu ver se É O que que é de asilo Tomada até o desaceno de diplomata É só Então, né E pode Pode O que é de asilo que eu tô vendo aqui Próximo Artótsica ou astósticas Astó 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 Sei falar Ah, ficaria só dois dias aqui Esse relógio Não vou vender Vou nem ler o que que eu tô falando Não vou vender Vai tomar do seu cu Ah, tá Dois dias Tráfego Eu falo que vai ficar tráfego Passagem Ok Textinho oeste Jacob Barfield Bigode Bigode Ele tem 85 e 78 Ahn 12 e 24 Eu preciso dizer que tá certo Tá certo Ok Vou passar Não cause problemas Comprodivo Voltei com o documento certo Você tá com o meu relógio? Calma Ah, como é linda Aqui Agora só preciso de bateria Ei Tem um arranhão novo aqui Devolve o dinheiro Tá bom, toma Nossa, você passou muito honesta Quer saber? Não pode aceitar Arranhão já tava aqui antes Aqui Ok Eu acho que vai tá tudo certo Então vou deixar ele passar Obrigado Talvez em torna distante Sejam ruins Moeda república Papéis por favor Só 14 dias Ok Boston Boston Alex Glydevel Glydevel Alex Masculino Tá na data Tá na data Tá 14 dias 83 179 12 e 19 Barba O que que eu vou olhar mesmo? Ah tá República Mostra Boston Então pode passar É Não caso de problemas Próximo Procurada Procurada Eu não vou matar Eu não vou matar Só vou desmaiar ele Eu não vou matar ele Você foi preso Pra atacar o inocente Ah, droga Mas eu não matei Vai ser o trabalho forçado Sua família Sai interrogada Pelo envolvimento A fronteira Continua aberta Sobre os cuidados De um inspetor Substituto Glória Tóxica O bilhete Surgiu Debaixo da porta Da cela Inspetor Família Está salva Ela se recuperou Em hospital Inspetor Substituto Não cooperativa Atividade da ESC Perjudicadas Somos incapazes De continuar Ajuda ESC Dormirá Novamente Família Será levada Para o bristão Boa sorte Ah, mano Se eu soubesse Então eu não vou tirar Nem não Ah, mano Eu não vou tirar No cara Então não, mano Eita Fazer um leve corte Na hora Na hora que eu Passar daquele dia Eu já volto Eu já volto Vem Vem trabalhar Não parece ser você Não vou motear No cadho vermelho Deixa ele embora O dia foi penalizado Mais cedo Por conta de um Atentado Terrorista Ok Vamos Apagar tudo, né Eu posso Fica Como resistirá Segundo a estritura Da fronteira É constantemente Questionada Acabar Me dá uma malalada Acontecimentos Recentes Opa Acontecimentos Recentes Trouxeram Suspeita As atividades Dos cidadãos A todos os cantos Do distrito de Alta Cominiciar A informação Que existiu A nossa cooperação Uma gaveta especial Para confisco de documentos Foi instalada Em sua cabine O livro de regras Foi atualizado Com informações Sobre a política De confisco Confisco E todos os passaportes Dos atletas Cânticos E residentes Do distrito de Alta O aplicante Ainda pode ser Aprovado Para a entrada Caso o passaporte Seja confiscado Mas nenhuma Outra regra Violada Guias de passaporte Confiscado Serão emitidas Para permitir Entrada Ou recusa Sem passaporte Ok O Jorge Está aqui De novo Legal hein Começou Do distrito de Alta Todo mundo já sabe Nunca nem Olhar o resto A gente Até passaporte Ué Como é que eu faço? Ele é de distrito de Alta E aí O que eu faço? Ahn Eu acho que é só Confiscar né Acho que não precisa De mais nada não Tá 88 180 180 Ouvete e o volo Masculino A verdade Javier Ouvete e o volo Vou Fiscar né Eu vou aí Perguntar Cadê o passaporte Obrigado Vamos voltar pra casa Veja em breve Eu só preciso de Devoar o passaporte Ele está sendo confiscado Como assim? Liga o número Na guia para resolver Você mesmo pode devolver Foi arquivado Não posso devolver Não vou embora Sem passaporte Ah moleque Você vai O que é isso? Você não pode fazer isso comigo Seu cidadão é truscano Tem direito a viajar livremente Estante Ela vai tomar só uma na cabeça Toma Trabalhar Meio ano Vamos ver Se vai ficar Meio ano Meio ano Filipov Andrew Andrew Felipov Manufataria Manufataria Paco 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 Tá fora Tá data Se fuder Aham Nova lá Vai Nova lá E aí senhora Tamo junto Trabalho Meio ano Petra Gardien Feminina Glória Real De república Tá certo Falou que vai ficar Meio ano Não Ela falou que vai ficar Um ano Eu sou burro Ok 62 62 74 74 Ok Cabelo Lilo Cabelo Lilo Ok Ok Tá tudo Certo Certo Tá certo Administração Tá certo Tá dentro Tá Data De validade Vamos passar Senhora Obrigado por ter passado Aqui Mais uma vez Putais um sorvete De morango Esperamos a chance Homem de vermelho A sobrevive Os alvos dele Agora são a gente Da Ski Em colécia Planos precisam adaptar Lembra Quando a gente Deixou O cara Passar Ele falou Que o Homem de vermelho Não é pessoa ruim Então Também acho Que ele não é De pessoa ruim Não Pode confirmar Quer ver Talvez Que a Alexandra Alexandra Talvez Que a data Nascimento Tá certo Tem a data De validade Linha de forma Tem lei de forma Acho que tem Lei de forma Tem Ok Vou passar Eu não preciso Pegar o Passaporte Dela Porque ela não é Do distrito De Alton E aí Tirei da cabeça Pequena Essa daqui Eu preciso 51 kg 2064 64 Andar de nascimento Tá certo Feminino Grestin Leste Grestin Leste Grestin Leste É Grestin Leste Ok Tá tudo certo Porém Infelizmente senhor Tem que tomar seu passaporte Seu passaporte Está sendo confiscado Como vou viajar Clica pro número no papel Fazer o que? Copa apósito Parei Calmei isso Ok Certo Tadadada Joseph Mal Que Fora-se Ok Cabelo Compras Cabelo Compras Que é Cabelo Compras 159 E você tem mais de 59 Não tem não Eu disse Vou passar Passaporte Cidade inválida Eu dei mole Tá bom te ver de novo Hoje minha visita é bem curta Tudo certo comigo Não estou procurado Nem nada assim Se eu ouço está nos procurados O boletim Como é? Eu pago fortuna pra polícia Eles prometeram que sem boletim Disseram que está tudo limpo Penso duas vezes antes de confiscar Antes de confiar a gente Desculpa Jorge Ah ok A maioria dos policiais já me conhece Eu converso com eles de novo Mas tudo bem Eu vou ser Tem trabalho difícil Eu prefiro vender drogas Ah Fazer o que né mano É o vídeo que o cara escolheu Estou de passagem Fez só dois dias Está fora da data Está fora da data Aham É erro Vai Mas eu vou ver se eu erro lá fora Vai Aqui ó Bem aqui ó 5 mecinho Coristópolis Tráfico É duas semanas Ok Anika Shevchenko Shevchenko Nossa Vem bastante Anika Shevchenko Aqui Tá tudo na data Óculos Ela usa óculos 58 62 Deixa eu só confirmar Que esse negócio aqui É Do lado né Não está certo Coristópolis Mas masculino Quase Se eu deixei você passar Por que pergunta O que será Vamos ver se é masculino Mel Quer ver que vai ser masculino Mel Como é que você explica isso Você quer dizer Eu sei Só um minuto por favor Espera aí Estante aí Toma Estante Bom dia Imigro Ok Vamos ver Vem Rafael Rafael Mei Pode ver Tá certo Calvo Com certeza É calvo Tá tudo na data São marmeiro MDA MDA São marmeiro de república Opa Antegra Ah já que não vou atender mais ninguém Vou demorar Foda-se Ok Ok Pode passar E não é a tua discão Né Epidemia descontrolada Ameaça a federação unida O polio estava sob controle Volta Furiosa Que nem Os velozes e furiosos Ih O Sérgio vai vir falar comigo Ameaça a federação unida Apresenta o risco De transmissão De uma doença infecciosa Recursos de todos Aplicante da federação unida Ele ainda tem que confiscar O De alta Eu te pedi um pequeno favor Durante a guerra Conheci uma bela garota Eu te ensinou O tempo todo Eu te ensinou Ontem fui informado Que ela está Enfim chegando aqui Por favor Terá minha gratidão Se deixar ela passar O nome dela é Elisa Parece Sérgio De Elisa Amor eterno Tá alguns meses Tá Subido viajante A federação unida É a da federação unida Então vamos recusar né Colocar ração Não tá com essa doença Paratótica Hein Sou perfeitamente saudável Não é tão fácil recusar a entrada Tudo pra ser Pra ser papelada Pro é nada Não é tão fácil Ah minha filha Vou fazer o que? Tem que mandar aqui Visitar 90 dias Junito Tupicov Vou desenhar isso na parede Meu cachorro fez melhor Do meu filho Ah Talvez eu devo experimentar esportes Filho da puta Ah, mano, Antegra não tem verdor, otário Trouxa Tem informações fáceis, novidade pra mim O que ele tá fazendo? Só porque tinha passado o desenho? Retira o que disse O desenho deveria estar no museu Ficando engraçado Fernando Ramado Tem um ano inteiro Tá, 23, 11 23 tá certo, Glória real de república Tá certo, masculino, parece ser ele Ramado Fernando Vamos olhar esse aqui, cabelo curto Cabelo curto, confere 90 kills em 77 Pra mim parece que tem um 80, mas vai falar que tem um em 77 Falei Fernando Ramado MDA Simbota da esquerda pra direita Tá certo Ele falou que vai ficar um ano? Sim Obrigado, senhor Ih, vício de trabalho Fim de contrato Como assim? Não entendi Fim de contrato Tá precisando Tá faltando coisa, senhor Obrigado, senhor Você ajuda a ter licença de entrada É ter visto de negócio Obrigatório? Sim, senhora Recusar Mas isso de papel tão bonito O papel não é meu Você deu porque você quis Não pedi Né? O pai tem que recusar Tem que recusar Porque você é da Federação Unida Né? Eu vim da idade de confederados Ahn... papel, colégia Cruzar o país Fica duas semanas Ok Joga de vida Ninguém me ama Eu amo aqui, ó Toma Ahn... Ilha Tráfego 12, 28 Tá certo Ahn... Opa Ok, mamãe Barba Eu tenho barba 84 quilos 276 Tá certo 12, 20 Tá certo Ahn... Tá tudo certinho Vou passar Obrigado, obrigada É Vai ser de sítio de alto Sim Eu tenho que confiscar o passaporte Acho que a autodeta maior, hein Não, tá não Constância De um covo De um covo De um covo constante Vai ativar Tá tudo certo Deixa eu só pegar o passaporte Passaporte Fiscado Não pode fazer isso Limpa o número Próximo Eu vou fazer o que, mano? Eu vou fazer o que, mano? É amigo do cara Proibido Proibido Confederados Toma Eita Proibido Entende de confederados Opa Tá pensando Cadê ele até amanhã Cadê ele até amanhã? Ok Tráfico Sou marmeiro Masculino Parece ele Carecão, né? Careca gigante Eric Bernheim 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 Eric Ok Ok 84 kills 85 Calvo Isso aqui não é calvo Ele é careca Não, tá errado Eu tenho que recusar Vou deixar você passar Porque ali permite, tá? Tomei Eu te matava aqui agora Aqui Aqui Ah, não Ah, não Tem um mês Victoria Kravets Kravets Tá certo Faltando um negócio Está faltando um negócio Ah, não Ah, não Cadê? Está bem Tem um dia Deve ter licença de entrada Tem um dia Deve ter Tartão complementar Aqui Tartão o quê? Tartão o quê? Toma Tchau É verdade É verdade E aí, Wolverine É nóis, hein? Ele é do distrito de Vacilo Vamos ver se Vacilo tem negócio Tem Vacilo É, Alson Matias Alson Matias Alson Matias Tá na data 94 quilos 1,95 Nossa, esse cara é alto, hein? Ele está em leste? Ah, tá certo Não pode passar assim, ó Parabéns, viu? Ué Altura inválida Enquanto eu falando que esse negócio da altura tá bugado, véi Tem que ficar olhando a altura toda hora Marcos Wagner Wagner Marcos 38 quilos Tá certo 1,78 Eu vou olhar a altura toda hora agora É? Opa Boston de República Até amanhã Até amanhã Aqui Emily Josefina Josefina Emily Tá, o número tá certo É de Boston Boston é de República não, hein? Ué É assim Óculos Cadê os seus óculos? Não pode ser sua Não pode ser sua Como pode ter certeza Tá escrito óculos e você não tá usando óculos? E não é sua mesmo Ih, rapaz Viu que você vai ser presa Ali... É? Que isso que tá acontecendo? Ixi É isso que tá acontecendo Ixi Número 85, daqui a uns dias o maluco passa para deixar o dinheiro. Ministério da Saúde, age para proteger cidadãos. Novas regras, maior segurança nas ponteiras. Na verdade, já era para ter passado, né? Né? Respetou. O risco de infecção tornou-se alto demais. No protocolo foi instituído. Todo aplicante deverá apresentar um cartão de vacinação válido. Com a vacina contra polio em dia. Essa obrigação estende-se para nativos estrangeiros, diplomatas e aos que buscam asilo. Isso é permitido entrar de cidadãos da Federação Unida que apresentem tais certificados. Continuem com o fisca o passaporte de Arthur Toscano de AOTAM. Ok. Vamos ver se foi adicionado? Foi. Visitar parentes. Algumas semanas. Ok. Jonathan, Mjadovski. Mjadovski, Jonathan. O passaporte está certo. 82 do 8 de 31. Nada disso aqui? Vai. Tá. Eu acho que... Tá. Tá. Tá bom. 81 kills. 1 em 72. Eu vou conferir. Cabelo curto e loiro. Ok. Jonathan, Mjadovski. Ele é de Glorion. Certo. Vou passar. Obrigado, senhor. Tamo junto, hein. É nóis. Tá tomando a meta, será? E aí, moço da cabeça pequena. Tráfico. Só dois dias. Aham. O nome tá diferente. O que você tem que dizer sobre isso? Onde é meu nome recentemente? Aham. Ué. Mudou não, filho. Mudou não. Não mudou, hein? Como assim? Significa que você vai... Tch, tch. Entendeu? Tch, tch. Tch, tch. Toma. E ela? Meu avô, minha família está morta. Começa o Sérgio. Tá. Moço. Vai ser feliz com o Sérgio. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você e sua família. Muito obrigada. Jamais esquecer sua bondade. Deus abençoe você e sua família. Eu não devolvi isso pra ela. Tá. Elisa. Ah, que bonitinho, gente. Vocês estão se abraçando aí. Que bonito. Ah, muito bonito. Muito bonito. Zyga Graveni Skiesesk. Ok, esse não tá certo. 44kg. 259kg. Cabelo com foco. Ok, tá certo. Pelo que eu vi, ela pode passar, né? Não. Lembrei agora. Tem que ter um negócio. Vacina. Não, eu não acredito em vacinas. Ih, hi. Então vai lá, pega essa color aqui. Lá, lá. Vai. Depois você vota aí. Ok. Atravessando. Perdei duas semanas. Eu vejo que esse vídeo é muito rigoroso. Ainda bem que meus documentos estão em ordem. E... Pugreba, Michel. Michel Pugreba. Cristópolis. Fólio. Tudo aqui. Aham. Aham. Perdeu semanas. Mano, esse cara tá estranho. Comenta. É? Catão de vacinação. Ah. Mano. Pelo que eu vi, você pode passar, viu? Mas não causa problema pra mim não, hein? Safado. Ih, eu tomei demérito? Tomei. Cata cumprimentar ausente. Nossa, é muita coisa, mano. Asilo político. Vamos ver se tá tudo certo. Tá tudo certo. Aham. Yara Jacob. Jacob Yara. Yara Jacob MDA. Dia de asilo MDA. Certo. Aham. Esse aqui tá certo, né? Sim. 60 quilos. 71. A nascimento tá certo. Federação unida tá certo. O grão rápido. Cara, eu vou deixar isso passar. Né? Então, quais os problemas? Eu não vi se tava na lista de procurados. Não tava e algo podia passar. Graças a Deus. Enfim. Ah, polio. Tá certo. Anitta Ravisca. Ravisca. Certo. Certo. Altam. Hum, tem que pegar o passaporte. Infelizmente sim, olha. Infelizmente, viu? O passaporte é o passaporte. Ofiscado. Por quê? Vindo o número. Eu não tomo nenhum demônio. Não tomei. Ok. Então, o cara parece o avô do Jorge. Tráfico. Olha só isso aqui. Ih, rapaz. Hein? Estiador de elite nato. Gostaram? Gostaram? Eu fui finalizado mais cedo. Após um atentado terrorista. Ok. Porém, a gente vai continuar esse vídeo no próximo episódio de Papers, Please. Esse vai ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de deixar o like. Compartilha com seus amigão. Eu tô ficando por aqui. Obrigado. E falou.